A decisão de como você vai passar a virada do ano é sua, dos seus amigos, da sua família. Onde quer que você esteja, você pode fazer aquela viragem do ano da melhor forma possível. Mas acima de tudo com muita fé e também com muita saúde. Mas se estiver em Benguela, nós temos uma bela sugestão para você fazer aquela virada aí em Benguela. Aí em Benguela, como é que você vai passar a passagem de ano? Do dia 31 ao dia 1, ao dia 1º? Bom, quanto a isso, nós já vamos dar aqui umas dicas fantásticas. Mas pode já ligar ali para as tias, para as amigas de Benguela, que a tia Dina tem uma sugestão maravilhosa de como é que você, que aí está a Benguela. Quem diz Benguela diz Arredores, Catumela, Lubito, Bahia Farta, Bahia Azul, Caotinha, Caota, o nosso morro. Ai, que saudade da nossa Benguela. Eu tenho uma sugestão para você para a virada do ano, para mais daqui a bocadinho. Mas agora, ouça ainda os destaques que a Vânia tem para o Jornal das 13. Vânia, bom dia. Bom dia, Dina. Bom dia, Mimi também. E aos telespectadores que a esta altura nos acompanham, vamos sim olhar para a atualidade informativa esta quarta-feira. Presidente da República Oriente, a reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros. Começa hoje o processo de inscrição na centralidade do Bengo. Primeira-Dama da República realiza Natal dos Pequeninos no quadro do projeto Roda do Amor. Na atualidade esportiva, Petro do Ande empata esta terça-feira no duelo com Esperança de Tunis e a dia apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões Africanos. Na atualidade internacional, congoleses vão hoje às urnas escolher o presidente para os próximos cinco anos. Estes são alguns dos destaques de toda a informação que temos a oferecer a uma da tarde no Jornal da Hora. Portanto, convidamos os telespectadores a permanecerem em companhia da Zimbo. Da parte de informação é tudo, Dina. Para vocês, continuação de um ótimo programa. Bom dia. Bom dia e muito obrigada, Vânia. Continuação também de uma excelente quarta-feira. Obrigada. Agora sim, meus amores. Já ligaram aí para as nossas amigas, para as nossas manas? Pronto. Então, venham. Venham até o Sexto Sentido. Estejam bem conectadas e conectados. Nós temos uma bela sugestão para a virada do ano, de 31 para o dia 1. O apóstolo Benjamim de Jesus está aqui no nosso Sexto Sentido, no sofá mais invejável de Angola, para dar-vos esta tal dica fantástica. E ele vai dizer o que vai acontecer e como você pode dar a viragem. Pastor, o apóstolo Benjamim, bom dia. Bom dia, tia Dino. Para dia 1, onde cada um vai consagrar o ano. Estamos a entrar num ano que as pessoas ou a gente não sabe o que é que nos aguarda. O que é que vai acontecer? Mas aí é a emoção da vida também, não é? A expectativa da vida. Não podemos é perder a fé, não podemos é perder a esperança. Exatamente. Não podemos perder a fé, porque sem a fé, a Bíblia fala sem a fé, é impossível de agradar a Deus. A fé é o único meio que faz com que possamos viver as promessas de Deus. Todo mundo sabe que a vida está difícil, não só em Angola, no mundo inteiro. Depois do Covid, 2020, as economias até dos países mais fortes do mundo mexeram. Até aqui estamos a viver essas consequências. Mas nós que acreditamos em Deus, temos fé que mesmo com dificuldades, o nosso Deus é Deus do impossível. A razão pela qual eu quero aqui convidar você que vive no município do Lubito, na Catumbela, haverá transporte, porque dia 31 é domingo. E fica difícil às vezes. Fica difícil às vezes. Já estão a garantir o transporte. Estamos a garantir o transporte. Para quem vive no Lubito, o transporte vai ser na Chopraite. E para quem vive na Catumbela, será aí na estação, no comboio. E para os que vivem na Bahia, será aí na entrada da Bahia, tem umas bombas da Sonangor, ali onde vai ficar o transporte. Por que tudo isso? Porque queremos levar o povo de Deus na presença, dedicar o ano a Deus. E o tema da vigília é passemos por outra banda ou por outro lado. Possemos para 2024. Exatamente. Fantástico, apóstolo Benjamim de Jesus. Eu sei que há muita gente que está ligada ao Sexto Sentido, principalmente Benguela, aliás, no mundo inteiro. Mas o pessoal de Benguela, vocês são abençoados por poderem até ter um transporte que vos leve até este local maravilhoso, a vigília. Uma noite da virada em Benguela. Sim, sim. Muito obrigada. Tem contatos? O contato é 926-04-62-92. Vou repetir, 926-04-62-92. Para mais detalhes, podem contactar você que vive em Benguela e nós iremos dar todas as direções. Muito obrigada, apóstolo Benjamim de Jesus. Nós é que agradecemos. Felicidades. Parabéns para si que está em Benguela ou por perto. Poderei então fazer esta virada do ano com muita fé e também com muita esperança. Mas até lá, vocês ainda têm outras coisas atrativas também.